Em rondas diárias a polícia militar observou uma grande movimentação em uma casa no bairro Morada do Sol O que chamou a atenção foi o difícil acesso onde nem veículos é possível passar Ali no bairro Morada do Sol conseguimos desarticular mais uma boca de fumo Onde foram conduzidos 5 meliantes para a delegacia e feito o procedimento A gente quer agradecer a colaboração da população A gente quer deixar um recado aqui, pode aumentar, mas nós não vamos nos cansar de fechar a boca de fumo O ponto já vinha sendo monitorado pela polícia militar Na casa onde funcionava a boca de fumo foram encontrados drogas, dinheiro e também cachimbos utilizados para consumir a droga Quatro pessoas foram presas em flagrante Marco Diógenes Ângelo de Bastos, José Francisco de Oliveira, Gabriel André de Souza e um menor que após ser ouvido foi liberado